Eu estou me aproclamando o pai do servidor público do Estado de Rondônia. E me colocam aqui à disposição não só da classe do agente penitenciário, mas de todo o servidor público. E, Eider, eu já fui ameaçado, Eider. Já mandaram recado para mim. Da seguinte maneira, deputado, estão só esperando que se movimentarem, quero colocar o seu preso de novo. Não tem problema, não. Eu já sei o caminho. Se for me prender, me fala que eu sei para onde vai. Eu não posso ser covarde. Eu não posso ser covarde. Eu tenho posicionamento. Eu conheço o sistema por dentro e por fora. Eu tenho certeza, eu posso falar de sistema prisional nessa casa com autoridade. mesmo o nosso amigo e deputado Anderson, sendo, já foi presidente do sindicato e agente penitenciário. Mas eu posso falar. E o que me deixa mais indignado, porque nós temos que, a todo momento, deputado Lebrão, deputado Cironi, mesa de negociação é para sentar, é para ouvir. E para nós esgotarmos todos os nossos recursos, para que nós possamos evitar o que está acontecendo agora. Muitos falam, não merece, deixa morrer. Estão presos mesmo, deixa acabar. Mas ali, o cidadão não vê que ali, além de ter o ser humano, existe o servidor público que trabalha. E quando eu abri hoje, pela manhã, o meu WhatsApp, Fúria, ali encontrei vários e vários alunos. Alunos, pazem vocês, há alunos que estão fazendo o curso para ser policiais militares. E já estão escalados para trabalhar no presídio. Agora, Crispim, deputado Crispim, eu faço a pergunta. O cidadão não tem ainda a condição de mediar conflitos em casa. Imagina num presídio. Imagina num presídio. Policiais militares, deputado Aécio, policiais militares me ligando e falando, deputado, obrigado pelo seu discurso, na semana retrasada, porque a nossa escala está apertada. Quantos e quantos policiais militares saíram de casa, do interior? São Francisco, do Acuaporé, Costa Marques, de Paraná, Cacual, para vir para Boto Velho. Para desempenhar uma função que não é sua. Qual o valor que está sendo gasto, deputado Anderson? Pagando policiais militares a mais, podendo muito bem conversar com o sindicato, conversar com os agentes e chegar num acordo. Eu já falei aqui e reafirmo, meu líder, que pode ser meu líder ainda, não é ainda, mas pode ser meu líder. Heide Brasil. Eu, a partir de hoje, farei igual o Guaidó, na Venezuela. Eu estou me aproclamando o pai do servidor público do Estado de Rondônia. E me coloco aqui, à disposição, não só da classe do agente penitenciário, mas de todo o servidor público. Essa pessoa que estudou, que se preparou por tempo para passar no concurso, para ter um sonho. E desse sonho, se tornar pesadelo. Já é um pesadelo trabalhar no presídio. Ainda mais ganhar o que vocês ganham. Há pouco tempo vocês perderam, perderam dois amigos. Um que se suicidou, e o outro que teve um infarto. E essas pessoas vão ganhar um mês de dois mil reais de aposentadoria. E se ganhar isso. Porque o dinheiro que vocês ganham, tudo é pituricalho. E amanhã, se você se aposentar, você vai sair mais pobre do que está trabalhando. Quantos estão trabalhando hoje doente com depressão? Não pode pegar testado para não perder sua gratificação. Quantos? Para não perder sua diária. Então está na hora, vereador Luizinho Goebel, dessa casa, chamar para si a responsabilidade. Está na hora. Em dois meses, em três meses, em 70 dias mais ou menos de governo, já são dois decretos. Já são dois decretos. Eu não sei se vem um terceiro decreto por aí. E, Eider, eu já fui ameaçado, Eider. Já mandaram recado para mim. Da seguinte maneira, deputado, estão só esperando que você se movimentar, quero colocar o seu preso de novo. Não tem problema, não. Eu já sei o caminho. Se for me prender, me fala que eu sei para onde vai. Eu não posso ser covarde. Eu não posso ser covarde. Eu tenho posicionamento. Me ameace da maneira que quiser me ameaçar. Faça o que quiser fazer comigo. Mas é o posicionamento. E eu sempre defendi na Câmara Municipal de Porto Velho, o servidor público municipal. E estou aqui nessa casa também, deputado Anso, para defender também o servidor estadual. Amanhã eu deixo de ser levado. E vocês vão continuar sendo servidores públicos. Então, nesse momento, eu conclamo cada deputado que compre a dor desses agentes benitenciários. Hoje são eles. Amanhã pode ser outra classe. apresenta o Anso nesse momento, Anso. Estamos juntos, deputado Anso. Estamos juntos. Conta comigo. Daiane e servidores. Estamos juntos. Estamos juntos. No mais, muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um de vocês. � e a cada um de vocês. Obrigada.